Olá pessoal, tudo bem? Seu bem-vindo aqui no canal Rador da Vargas Metano Colagem Olá Eni, eu vou falar pra vocês hoje a função da caixa de marcha A gente desmonta uma caixa de marcha, a gente fala de câmbio ou caixa de transmissão E aí não sabe a função real, função real da caixa de marcha, entendeu? Tanto faz de caminhão, caminhonete, enfim Eu tô com a caixa de marcha aqui e eu vou falar pra vocês a função, a função da caixa de marcha Essa é uma caixa de marcha de um caminhão, é uma caixa universal Ela dá em muitos, vários caminhões Ela é de seis velocidades sem contar com a ré Qual que é a função, Rador? A função dessa caixa, da caixa de marcha é o seguinte Reduzir a velocidade do motor para as rodas Ela reduz a velocidade do motor Eu saiba aquele giro alto do motor Aqui, ó, rodando aqui A caixa de marcha, ela reduz E quando ela vem sair para as rodas, aqui, ó Ela tem que sair, ela não pode sair com essa velocidade Entendeu? Então, ela é uma caixa de redução A função da caixa de marcha é reduzir a velocidade do motor para as rodas Como que ela é feita? Como é feito isso, Rador? Como é feito isso? É através de um conjunto de embrenagens que tem aqui É ligado aqui, um conjunto de embrenagens Entendeu? É ligado aqui E através das engrenagens que tem aqui Entendeu? Ela vai aumentando a velocidade de acordo que você vai mudando as marchas mais longas Então, a primeira é uma marcha É bem a... A marcha mais reduzida é a ré Depois vem a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta A sexta é a marcha mais longa Entendeu? A marcha mais... A marcha que vem com a velocidade do motor Rotação do motor É a rotação da última marcha Porque essa aqui é a última marcha Está ligada direto para o motor Isso se chama eixo de entrada Eixo de entrada de força Eixo de entrada de torque para o motor Então, entra a força aqui E ela vai reduzir Ela vai reduzir essa velocidade Essa rotação Entendeu? Reduzir a rotação do motor para as rodas Essa é a função da caixa de marcha Você entendeu, Maquinha? Então, isso é feito através das engrenagens que tem dentro Através das engrenagens que tem dentro Menor maior, menor Tem mais força, mais velocidade Então, essa é a caixa de marcha Entendeu? Tem muitas marchas aí Tem a marcha ré A marcha primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e a sexta Nesse caso aqui Entendeu? Esse aqui é o eixo de entrada Entrada do torque Vem do motor Entendeu? Esse aqui é a tampa Onde está colocado os garfos para fazer os engates Entendeu? Aí aqui tem a franja Que sai para o cardan A luva Entendeu? E aí Essa é a caixa de marcha A função da caixa de marcha É reduzir a rotação do motor para as rodas Porque se eu venho com a rotação do motor para as rodas direto Eu não vou conseguir Eu vou quebrar alguma coisa aqui para trás Não vai dar certo Mas nem tem como sair do lugar O caminhão Entendeu? Porque ele sai de primeira Segunda Terceira Quarta Quinta E sexta Então é como se você fosse subir uma escada Entendeu? A caixa de marcha é como se você fosse subir uma escada Você não tem como você abrir as pernas E colocar lá na Lá no último degrau Então você tem medo de entregar o zinho Devagarzinho até você chegar lá em cima Então é isso aí Falou Um abraço Não esquece do seu likezão não